Oi gente, eu sou a Dani e sou o canal A Menina Especial e no vídeo de hoje eu vou responder uma tag que eu fui tagueada pela minha amiga Verônica Soares que participou aqui do Ping Pong de festa, vocês conheceram ela aqui e a tag se chama Como Me Tornei Uma Festeira São 20 perguntinhas, eu vou responder para vocês e vou taguear algumas pessoas no final para estarem respondendo também, tá? Quer conferir e continua assistindo aí Então eu só vejo as perguntas aqui no notebook, então se eu olhar para lá que eu estou vendo as perguntas, lendo as perguntas, tá bom? Então vamos começar a responder, pergunta número 1 Como nasceu a festeira em você? A festeira em mim nasceu, eu diria no primeiro aninho da Vitória Eu fiz uma comemoração muito simples na creche para comemorar o primeiro aninho da Vitória E ela ficou muito feliz, mesmo sendo algo muito simples, ela ficou muito contente, sabe? Ela ficou muito empolgada E aquilo despertou em mim uma festeira, porque eu prometi ali para ela naquele momento que todos os anos ela teria a festinha dela E foi assim que nasceu a festeira dentro de mim Pergunta número 2 Qual a importância da comemoração em sua vida? Eu sou muito a favor da comemoração, eu acho muito importante celebrar a vida independente da forma que você escolha para fazer isso Uma viagem, um passeio, uma festa, um bolinho para cantar os parabéns Eu acho que celebrar a vida é muito importante Porque a vida é uma dádiva, então ela tem que ser celebrada Então é muito importante sim, comemorar a vida Três, o que não pode faltar na sua festa? Eu costumo falar que são três coisas básicas que tem que ter em uma festa O bolo, a vela e o principal que é o aniversariante Tendo isso, a gente canta parabéns e já é uma festa Quatro, qual é a escolha do tema? Às vezes eu observo, eu costumo observar Para ver o que a vida está gostando E muitas vezes eu escolho algo que eu gosto também e apresento a ela Mas normalmente eu tento, se eu vejo que ela está curtindo alguma coisa Eu tento respeitar esse gosto dela Cinco, como escolhe os convidados? Isso é uma coisa que você aprende com o tempo, né? No começo você quer chamar todo mundo que você conhece Aí depois você vai vendo, vai vendo Hoje em dia os convidados é aqueles que estão ali comigo Sempre que se preocupam com a Vi Estão sempre perguntando por elas São esses que eu priorizo para estar nas festas Seis, como é o planejamento? Como é? Planeja ou faz tudo por impulso? Planeja Planeja sempre Anotar, tudo bonitinho Já que eu vou fazer fazer por impulso Você já faz um monte de coisa que não está planejado Gasta muito dinheiro à toa Não, tudo planejado Tudo lápis, tudo certinho do que vai fazer Sete Como surge a organização da escolha dos personalizados e lembranças? Então A escolha dos personalizados é pesquisa Eu faço uma pesquisa do tema que eu escolhi Vou vendo ideias que me agradam Que eu acho que eu consigo reproduzir Porque normalmente sou eu que faço E aí eu vou salvando essas ideias Depois eu sento E analiso O que eu vou fazer mesmo O que eu vou ficar só na inspiração E depois que eu defino isso Eu vou comprando materiais para botar em prática E as lembranças também Eu procuro pensar O que eu ainda não dei Que possa ser útil Algo do tipo Oitava Como é a decoração? Eu não tenho um estilo específico de decoração Vai ser sempre assim Eu procuro ver as tendências O que está em alto naquele momento Que eu acho interessante Procuro colocar inspirações Ver decorações que eu gosto Tirar detalhes dali Eu vou juntando e monto a minha decoração Monto na cabeça E passo para o papel Nos meus desenhos Que ninguém entende Se possível Com o tempo Desenho no computador Para ficar uma coisa mais clara E tento reproduzir a minha ideia Quando gerar festa Nona Qual a maior dificuldade Que você encontra Nas suas festas? Olha Uma dificuldade que eu tinha muito Era estar pronta Na hora que eu marco a festa Porque você ficava correndo Montando as coisas E o pessoal começava a chegar E estava todo escabelado No meio da festa Consegui resolver isso Nas últimas duas festas Mas acho que essa Era a minha maior dificuldade 10 Festa com ou sem brinquedos Eu acho que faz bastante diferença Mas não acho que é primordial Já fiz festa sem Já fiz festa com Eu acho que se tiver Possibilidade de alugar os brinquedos É melhor festa com Mas se você tiver com a verba curta E não der para alugar O que eu recomendo É você fazer Alguma diversão Algum entretenimento na festa Eu tenho até um vídeo aqui no canal Vou deixar linkado para vocês Onde eu dou dicas De entretenimentos para festas Coisas que você pode fazer na festa Para entender seus convidados Sem ser o brinquedo em si Eu acho que tem que ter Um entretenimento na festa Se der para alugar os brinquedos Aluga as crianças Curtem bastante É um ótimo investimento Mas se não der Dá para fazer outras coisas também Que elas vão curtir do mesmo jeito Qual ou sem bexigas? Olha Eu acho bexiga Um negócio de dinheiro Que vai muito no lixo Eu não sou muito boa com bexiga Então Antigamente Eu poderia falar Festa sem bexiga Que era o que eu preferia Mas com a ideia Usar com os construídos Que até eu consigo fazer um arco bonito Eu tenho gostado bastante Da festa com bexiga Ainda acho Que a bexiga É um gasto muito grande Que vai jogar fora Mas é aquela máxima Tudo no final Se você for alisar Vai para o lixo Então Atualmente Eu vou com bexiga Doze Cardápio Como prepara Tem as comidas Que o pessoal sempre gosta Que eu procuro sempre fazer Tem algumas coisas Que eu vou ver Aprendendo Ou descobrindo Ao longo dos anos E vou incorporando Mas normalmente Eu vou tentando Manter as coisas Que eu sei que o pessoal Já curte Aí eu defino O que eu vou fazer E tal Tem aquelas coisas Que todo ano tem Tem algumas coisas Que vão entrando Em alguns anos E outros não Qual o tema Mais gostou de fazer? O tema Que eu mais gostei De fazer Foi o mundo mágico Da Vitória Porque foi um tema Que eu escolhi Eu trabalhei nele E eu decidi Cada detalhe dele Eu criei O tema do zero Então pra mim É um tema muito especial 14 Tem algum tema Que sonha fazer Eu faria novamente De outra forma? A Cinderela Que eu fiz Em cinco anos Da Vitória Eu faria novamente Totalmente diferente 15 Já pensou Não desistir De fazer festas Mas assim que se acalmou Já veio na mente A próxima festa? Todo ano Quando a gente fica Naquela corrida A gente fala Nunca mais eu faço isso No ano seguinte Estamos lá de novo Só que agora Como eu falei Eu vou me aposentar Dessas Não das festas Dessas festas grandes E com convidados E lembrancinhas E mil coisas Que passamos um ano Preparando Eu vou me aposentar Vou sempre comemorar A vida da minha filha Mas festão Eu não vou fazer mais não 16 Como faz a distribuição Dos personalizados? Faz sacolas Para entregá-los? Sim Faço sacolas Eu acho essencial Ter sacolinha Porque a pessoa Carregando aquele monte De coisa na mão Não é viável Acho essencial Independente De qual seja De modelo de sacolinha Plástico TNT Papel Tem que ter uma sacolinha A distribuição De personalizados Eu faço da seguinte maneira Eu não faço Personalizados pensando Eu vou dar Tanto para cada família Eu faço As personalizadas Que eu quero fazer Na quantidade Que eu quero fazer Quando eu finalizo Todas as personalizadas Daquele tema Eu conto O total que eu tenho E divido Pelo total das sacolas Que eu tenho para montar Então eu já sei que Cada sacola Vai aquele tanto De personalizado Após o parabéns Eu vou pegando aleatoriamente A quantidade de itens Por exemplo É cinco itens Por cada sacola Vou lá pegar aleatoriamente Cinco itens Boto em uma sacola E entrego para o pessoal É assim que eu faço A distribuição Dezessete Qual o maior medo Para a festa? Sei lá Acho que o maior pesadelo De uma festeira É a coisa errada Eu já tive Uma coisa Eu era muito ansiosa Nas primeiras festas Porque eu tinha pesadelos Com as festas Tinha pesadelos Que eu esqueci O dia da festa As pessoas chegavam aqui Tinha tirada montado Tinha pesadelo Que dava tudo errado Que às vezes desabava Teve uma festa Que quase virou A mesa do bolo Isso é um grande pesadelo Também Mas eu acho que Ao menos Dá as coisas Não saindo Como você esperava Às vezes Não sai como planejada Mas dá certo O problema É quando não dá certo Nunca aconteceu comigo De não dar certo Já conhecia Algumas imprevistas Mas a gente conseguia contornar Então no final Dá tudo certo Vamos ver Dezoito Como lida com os convidados Dos convidados Não lido Convidado não convida Regra clara Convidado Não convida Então o convidado Já convém Fala Ah, vai levar fulano Não vai levar não Já falo logo Olha Se eu quiser trazer pessoa Ok Mas as minhas lembrancinhas Eu fiz pra quem eu convidei Meu pai é um desses Meu pai tem maneira Que ele chama um monte de gente Que nem sabe que a vitória existe Nunca vira vitória na vida Aí ela vai trazer fulano pra festa Vai trazer não Já houve casos De convidados Trazerem convidados Que eu não convidei Tratei bem Como tinha lembrancinha Sobrando Ganhar lembrancinha Mas se não tivesse Não ia ganhar Era o fato Dezenove A melhor coisa da festa É A alegria do aniversariante Quando vê a festa pronta O sorriso da minha filhota O beijo que ela me dá Quando ela vê tudo pronto É a melhor coisa da festa Deixe um conselho Deixe um conselho Ou dica que ajudou muito No começo Depois deixe uma foto De uma festa que mais amou Então Um conselho Ou uma dica Um conselho que eu dou pra vocês É se planeje É igual a Thaisa fala Use o tempo ao seu favor Quanto mais cedo Você começa a se organizar Você planeja Anota Anota Não conta só com a cabeça Não Que a cabeça falha E se planejar Você consegue ter Um melhor desenvolvimento Dos seus planos E menos chance De dar errado Então Planeje Planejamento É tudo E eu vou deixar Um votinho aí Da festa Que eu falei pra vocês Que é o Mundo Mágico Da Amanda Então meninas Espero que vocês respondam A tag Vou estar mandando lá no zap Pra vocês As perguntas E obrigado a todo mundo Beijo E até o próximo vídeo Tchau